Olha aí pessoal, bom dia, boa tarde Estou aqui hoje em Teoflotone gravando mais um vídeo pra vocês Semana que vem começa a Feira de Pedra Hoje é dia 21 de julho O pessoal tá aqui já preparando as barracas Né, essa semana aqui Já começou a chegar vários pedristas de todos os lugares Né, e essas barraquinhas aqui vão ser as barracas que vão estar espalhadas aí pra dentro da praça Mas ainda tem as barracas oficiais ali do centro, ali onde estão as banderolas ali, né É o lugar onde vai entrar as barracas da Feira E depois eu falo com o senhor E vai entrar as barracas da Feira E é isso aí, aqui então Tá bom patrão? Aqui é o lugar onde vai chegando o pessoal aí E aqui tem muitas pedras aí disponíveis, né Pra quem coleciona, pra quem gosta de comprar O pessoal já começou a comprar E a gente vai mostrando aí pra vocês, ó São os quartos rosa Apatita Ametista Resto de serra, né Que já foi serrado aqui Quartos verde Quartos azul Olha aí Sodalita Apatita Rodolita Olha só As escolas aqui de água marinha Aqui tem Oxidiana Bacana Tem ela Um azul mais claro Que é o vidro da terra, né O famoso vidro da terra Bem pesada Ela deu quantos quilos? Quatro mil e trezentos Ela é pra quanto? Essa aí Três mil reais Três mil? Pedida de três mil reais Aqui nessa obsidiana Bem pesadona ela Bonitona E essa outra? Ela não tem agulha Tem não? Tem não Ó, e essa aqui é uma outra obsidiana Limpa também Limpa Quantos quilos? Essa é dois e meio Dois quilos e meio Pedida aqui de mil e quinhentos reais Essa aqui é a obsidiana flocada, né? É Que é o que fala? É flocos de neve Flocos de neve, é Essa flocos de neve é quanto? Cem reais Cem reais a pedra Bacana As vivianitas Ó, vivianitas aí, ó Vivianitas Olha que peça linda Olha aqui, pessoal Peça errada, olha As vivianitas Tem uma lanterna pra bater aqui Pro povo ver a cor? Tem não, né? Aham Olha aí, pessoal Vivianita A pedra tá sendo muito extraída Da região do Amazonas Aqui tem mais, ó É Aí, ó Mais vivianita Olha lá Peça aí tá quinhentos reais Quinhentos reais, né? Ah, bacana Então é isso aí Aqui é a escola de água marinha Escola de água marinha, né? Três mil reais Eu bote dez quilos Dez quilos, três mil reais Tá vendo aí, pessoal de casa? Muita pedrinha Dez quilos de escola de água marinha Com uma certa cristalização Dez quilos por três mil reais Bacana E essa bola de quartos rosas? Essa bola tá trezentos reais Trezentos reais Bacana, então Obrigado, senhor, aí, viu? Aqui, gente, ó Mais umas peças aqui Isso aqui é do senhor também, ou não? Aqui é do senhor Aqui também é obsidiana, né? Obsidianas Também moeda antiga Moeda antiga Cianitas Aqui são barras São pedra Pedra artificial, no caso E aí vai O pessoal tá chegando Já tá tendo comprador De vários lugares aqui E a gente vai mostrando aí Pra vocês A feira aqui Que vai iniciar Na semana que vem A feira aqui De Teóflotô Beleza, gente? Um abraço Depois eu faço Outro vídeo aí Pra vocês Valeu, Ita Valeu, Ita